Toque, 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 um grito entre gestos de permissão, concedida para transpor um obstáculo físico que separa os dois seres. Mas e quando o obstáculo não é físico, entra em cena o subjetivo, o incapável, o imaterial, quando entre as águas e o rio e uma pessoa o ar. As crianças do sorriso, as crianças e a terra, o brinquedo, o homem e a mulher, o respiro, os seres humanos, o campo da intimidade, por mais qualidade, dois seres.